Olá meus queridos, tudo bem? Olha só galera, estamos quase acabando com os animais. Para isso ainda falta falar das aves e dos mamíferos. As aves vêm agora. Então vamos lá. Pessoal, as aves, eu gosto muito de falar delas, para quem me conhece um pouco mais, eu já devo ter falado isso, uma grande parte da vida na universidade eu estudei a diversidade das aves, na verdade eu estudei o comportamento das aves, o foco de estudo na monografia da universidade, foram duas garças, a garça branca grande, a chamada Casme Heróideus Albus, e a garça pequena, que é a igreta tula. Como que as duas conseguiam coabitar no mesmo espaço, sem uma competir com a outra, os aspectos de alimentação, nitificação, postura de ovos. E foi muito legal, sabe? Por um grande tempo, assim, eu queria ter estudado, queria ter levado a minha vida toda dentro do universo das aves, mas as coisas foram tomando outros rumos e eu acabei me especializando em laresitologia, em protozoários, malária, enfim, mas a minha paixão, né, pelas aves não acabou. Estou até lembrando, estou dando aula para vocês, estou olhando aqui para cima, eu tenho dois guias aqui, vale a pena pegar, guias das aves brasileiras, olha só que interessante, para alguns, né? A ave fauna brasileira é um guia de campo, tá? Como é que funciona isso? É o seguinte, se você achar uma ave qualquer, né, hoje você pode fotografar para depois você olhar, mas aí você vem aqui, ó, e você vai achar a ave mais parecida que você conseguir, tá vendo? Na verdade, esse mapa, esse livro, ele vai ter um mapa aqui, ó, do lado, então você vai ter que estar naquela região do Brasil, né, isso tem um índice, é claro, a gente vai ver ali, eu estou no rio, aí eu vou ver dentro do rio o que é que pode ter, conforme dentro do rio eu vou achar aquela ave. Olha aqui os beija-flores. Ah, eu vou comparar, ah, essa sete aqui está bem parecida com essa sete. Aí, beleza, quando eu olhar essa sete aqui, ó, beija-flor verde, né, tem aqui a foto dele, e aí eu vou encontrar no segundo livro, eu não vou encontrar agora, com certeza, mas no segundo a gente tem apenas a descrição dele. Eu tinha que ter olhado o número da prancha, eu olharia aqui do lado, qual o tamanho dele, se ele está em aspecto de extinção, se ele está em grande quantidade, aonde que ele fica, como que ele vive, enfim, aqui você vai ganhar as informações dele, e aqui você vai observar de acordo com aquilo que você está vendo, né, se é aquela ave exatamente. E isso é muito legal, né, já fiz isso algumas vezes no campo. Então, eu vou deixar aqui junto com a Vida dos Vertebrados, a Zoologia dos Invertebrados, que acompanham a gente ao longo desse estudo todinho. Vamos falar propriamente dito aqui das aves. Veja só, hoje em dia, pessoal, as aves são répteis. Vamos falar aqui, vamos jogar aberto, vamos falar sinceridade. Os livros sempre têm um tópico separado para as aves. Eu estou fazendo um tópico separado para as aves aqui para vocês, mas o correto hoje, seguindo a orientação evolutiva, filogenética, é você tratar as aves como répteis. Elas estão inseridas no grupo dos arco-sauros, então se você for ver os vídeos anteriores, a videoaula anterior, o arco-sauro, o crocodilo, o jacaré, o gavial, ali dentro, né, você tem os saurídeos e os crocodilianos. Os saurídeos são os dinossauros que foram extintos, mas dentro dos dinossauros tem muitos grupos. Um grupo de dinossauros chamado terópoda, terópoda, que são os dinossauros bípedes, vai lá, acompanha comigo, T-rex, o tiranossauro Rex, Carnotaurus, Velociraptor, são os mais famosos dinossauros bípedes que nós temos. Mas um grupo de dinossauros bípedes que apresentou uma ligeira modificação nas escamas, onde essas escamas começaram a se dividir, se repartir, começou a surgir ali as penas, né, eram répteis com penas, répteis penosos, né. Esse grupo aqui, ó, terópoda, ele deu origem a um animal que a gente chama de Arqueopterix. Arqueopterix é o primeiro réptil com asa e pena. Tem muito registro fóssil desse animal no planeta, ele já foi encontrado em impressões na rocha, em vários lugares do mundo, então ele é fato, é o primeiro réptil com asa e com penas, ele ainda tinha um bico com dentes, né, ele ainda tinha alguns dedos ali nesses membros anteriores, mas possivelmente depois esses dedos foram se perdendo, esses membros foram sendo modificados, né, e aí você começou a ter ali os membros anteriores transformados nas asas e os membros posteriores nas pernas. Então as primeiras aves, pessoal, elas eram aves corredoras. Dinossauros já corriam muito e aí a gente tinha ali, né, o grande grupo das aves corredoras. Então as primeiras aves, elas pareciam muito mais ali com uma ema, né, com um avestruz, do que possivelmente com um passarinho. Então esse grupo de aves que correm, que não são voadoras, nunca voaram na história evolutiva, é o grupo das ratitas. Opa! Hoje em dia, uma ave ratita, ela é encarada apenas como ema, emu, que é a ema africana, avestruz e o kiwi australiano, kiwi. Você tem quatro espécies hoje de ratitas apenas. Relembrando, avestruz, ema, emu e kiwi. Todas as outras aves do planeta são chamadas de carenatas. Carenatas são aquelas que têm um osso importante no peito chamado carena. Eu vou te explicar ali. Todas as carenatas voam então, professor? Não. Todas as aves carenatas descendem de aves que voavam. Hoje, pode ser que uma delas já tenha parado de voar. Ou porque, sobretudo, o peso aumentou muito, ela se tornou uma ave gorda, ou porque o hábito de vida dela mudou. Veja só, o pinguim. O pinguim é uma ave carenata. Provavelmente, era uma ave migratória, que voava, que começou a se especializar em usar a nadadeira para remar, para nadar. Então, com o passar do tempo, o pinguim acumulou gordura, acumulou peso e parou de voar. Mas é uma ave carenata. Possivelmente, se é uma cestão, já voou. Até porque, por isso, chegou na Antártida, chegou em algumas ilhas, a ilha de Magalhães, enfim. O que acontece? Perus, galinhas, fazões, pavões, galináceos, em geral, são aves que, no máximo, hoje, dão algumas planadas. Pulam de lugares altos, em geral, não voam mais. Mas essas aí, elas não voam mais porque ficaram também obesas. Ou seja, começaram a armazenar muito peso, muita gordura, muita massa corporal. Isso dificultou o voo delas. Porque vocês vão ver aqui, no que eu vou explicar para vocês, que para uma ave, uma primeira ave voar, foram necessárias o surgimento de várias adaptações para leveza, para se tornar leve. Veja, um avestruz, ele pode ter 100 quilos. E não voa mesmo. Isso é fato. Nunca voou, não descende de ave que voa. Agora, se a gente olhar aí as maiores aves que voam, vamos pensar no abutre, abutre, ou arpia brasileira, que é o gavião, pega macaco, a águia real. Enfim, são aves aí que de uma ponta a outra da asa, você consegue ter 1,60m, 1,80m de envergadura. Quer dizer, a minha altura, 1,80m de asa, de uma ponta a outra. É um animal teoricamente grande, se você abrir as asas. Mas é um animal que não vai passar de 5 quilos. Vai ter ali 5 quilos, no máximo 4,5kg. Mesmo tendo essa altura aqui, ele vai ser extremamente leve. Algumas características que eu vou citar ali daqui a pouco para vocês, tornaram esse bicho leve, para que ele pudesse ter capacidade de voar. Vamos pensar lá na história evolutiva, lá inicialmente, aquele primeiro réptil com penas. Era um réptil corredor. De vez em quando, ele corria, 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 corria tanto e dava alguns saltos, que ele dava umas planadas. Ainda mais se ele saltasse de lugares mais altos, ele dava umas ligeiras planadas, com aquelas asas, caía. Na verdade, era assim que funcionava. Com o padrão de mutação, ao longo dos milhares e milhares de anos, aqueles membros se tornaram grandes, conseguindo planar o bicho. Algumas outras adaptações fizeram uma redução no peso do animal, principalmente uma redução no peso ósseo, porque os ossos pesam muito, pessoal. O nosso peso em osso, ele já é muito grande, porque o osso é denso. Mas aqui vocês vão ver, vão aparecer ossos zocos, ossos pneumáticos, e uma série de outras adaptações. Então, eu vou entrar agora na explicação das adaptações ao voo das aves. Por que as aves conseguiram alcançar o ecossistema aéreo? Gente, o ecossistema aéreo era um daqueles menos ocupados no Jurássico, no Triássico. Naquela época, você já tinha ali o ambiente marinho saturado, o aquático saturado, e a Terra era uma briga de louco, com todos os dinossauros ali, carnívoros e herbívoros brigando. Aquele que conseguisse alcançar o ar, já estava muito bem, a nível de possibilidades, de especializações. É claro que as aves não surgiram ali naquela época, gente. Veja, naquela época, surgiram os primeiros répteis com penas. E aí vai acontecer toda a extinção dos dinossauros e um grupo de dinossauros menores, terópodes, com bípedes, que tinham penas, começaram, então, a poder voar. Então, a gente já está falando que as aves já vieram depois da queda do meteoro. Coloca isso na tua cabeça. Mas quais foram as principais aquisições evolutivas que ao longo desses milhares de anos aconteceram na história dessas aves para que elas pudessem ganhar os céus? Primeiro, vamos lá. No peito desse animal, você vai ter um osso principal chamado carena. A carena, ou quilha, ela é um osso que vai dividir o músculo peitoral. Você vai ter o músculo peitoral direito e esquerdo, sendo separado por uma espécie de T ou Y, que vai ficar aqui no meio. Veja só. Está aqui, ó. Nessa parte, vou colocar isso aqui no canto, para você ver direitinho. Desenhei aqui no cantinho. Olha só, a carena. Então, você vê aqui a musculatura peitoral se inserindo de um lado e se inserindo do outro. E quem é a carena? A carena é esse T aqui no meio. T ou Y, como você quiser, tá? Esse osso. Por que isso é importante? Esses músculos, eles se conectam às asas e fazem uma ancoragem aqui nesse osso externo, osso T do peito, a carena. É isso que faz com que a ave fique com esse peito ligeiramente pontiagudo para frente, chamado de peito de pombo, vulgarmente, né? A carena possibilita isso. E ela maximizou o poder de contração da musculatura peitoral. O que até então, aqui no meio, se a gente olhar as aves ratitas, como são as avestruzes, existe um peito grande, mas ele é todo unido. Não tem aqui uma ancoragem, né? Um osso de sustentação para essa musculatura muito grande, né? Muito impacto, né? Conseguisse fazer aquele animal levantar, né? Do chão, né? Conseguisse voar, propriamente dito. Então, pessoal, quando a gente observa aqui, esse padrão aqui de osso, né? Deu um conforto e uma completa ancoragem para a musculatura se inserir e apoiar-se nele juntamente com as asas. Então, ali você tem o maior músculo das aves, que é o peito. Você tem a musculatura peitoral menor que levanta a asa e você tem a musculatura peitoral maior que abaixa a asa. E assim, quando uma ave está elevando-se ao voo, né? Ela bate, né? ela contrai muito as asas, ela contrai muito essa musculatura. Essa musculatura do peito, inclusive, quando uma ave está batendo asa, ela comprime os pulmões de tal maneira que os pulmões não conseguem respirar, não tem ali uma troca gasosa, não consegue ter inspiração e expiração dentro dos pulmões. Na verdade, é aí que vão entrar os sacos aéreos, né? Dentro do animal, você tem conectado aos pulmões uma série de pequenas bolsas chamadas de sacos aéreos. Quando a ave respira, o ar vai para os pulmões, desse ar dos pulmões absorve-se o oxigênio, é claro, mas uma parcela desse ar que entra nos pulmões vai entrando nos sacos aéreos, que são bolsas auxiliares. E esse ar dos sacos aéreos vai fazer tanto um menor peso, né? Para o animal voar mais facilmente, quanto também no momento em que as asas estiverem sendo batidas e o pulmão estiver muito comprimido, não conseguir aproveitar o oxigênio que entra, os sacos aéreos vão jogando o ar que existe dentro deles no interior dos pulmões dando uma oxigenação nova para aquele animal que está ali contraindo incansavelmente as suas asas para se elevar, tá? Então, a quilha e a carena determina as aves carenatas e ratitas, os sacos aéreos uma grande estrutura que vai diminuir o peso relativo do animal, o formato aerodinâmico do corpo, veja só, ele tem um tronco abdômen completamente em forma de caixa, encaixotado, bem aerodinâmico, onde os ósseos da coluna vertebral se fusionaram, não são todos separados, esse animal perdeu a cauda ao longo do tempo, o primeiro réptil voador, o primeiro réptil com asas e apenas ele tinha um rabo, esse rabo regrediu, ao longo do tempo os ossos se fusionaram, formaram uma caixa torácica bem compacta de formato aerodinâmico, além disso, esse animal perdeu também a bexiga urinária, então, assim que os rins produzem o excreta, que é o ácido úrico, aquela pasta como é nos répteis, a gente vai eliminar esse ácido úrico juntamente com as fezes, então ele não fica armazenado numa espécie de vestíbulinário que seria um peso extra inclusive, e principalmente os ossos pneumáticos. Gente, cada osso de uma ave é um osso pneumático, é um osso leve, é um osso não denso, um osso que no seu interior não tem tecido ósseo, ele é oco, ele abriga ar no seu interior, então veja como o animal vai se tornando leve, sacos aéreos, ausência de bexiga, ausência de cauda, ossos, ocos, penas, eu não marquei aqui não, mas as penas que eu vou marcar agora, são extremamente importantes, por quê? porque as penas elas formam um revestimento tegumentar, para a pele que vai impedir o ressecamento, a desidratação e além de impedir esse ressecamento, essa desidratação, as penas também tem o padrão de isolamento, por que isolamento? pessoal, as aves elas apresentam temperatura corporal própria, as aves elas tem uma temperatura na casa dos 40 graus celsius, tá? as aves tem temperatura própria, são homeotérmicas ou endotérmicas e é por isso que você encontra a ave no polo norte, no polo sul, na antártida, em todos os lugares e quando uma ave se eleva e a gente tem aí aves que sobem muito na atmosfera o clima fica muito frio a temperatura daquela região na faixa da atmosfera é muito fria então aí você tem todo um revestimento de penas que vai proteger esse animal isolar termicamente para que ela não perca a temperatura que ela produziu com tão custo com grande trabalho ela produziu aquela temperatura no corpo e aí ela não vai perder essa temperatura para o espaço para o ambiente isso por quê? por ponto que é do parão das penas então as penas dão cobertura ao animal revestem o animal protegem contra a ressecação né desidratação que acontecia por exemplo nos anfíbios e além disso trabalha com isolamento térmico protegendo contra a perda de calor tá certo? Continuando aqui já falei que esses animais escritam o ácido úlico né como eram os répteis existem dois órgãos importantes no sistema digestório de uma ave como o bico desse animal é destituído de dentes não tem dentes num bico né e as aves comem sobretudo alimentos duros aves predadoras comem carne outras aves comem grãos né sementes outras aves vão comer também até ossos vão ser carneceiras enfim você tem ali o papo e a moela depois que o alimento entra pelo esôfago ele é armazenado numa bolsa um saco chamado papo ali ele é amolecido você tem uma série de enzimas e substâncias que vão tender a amolecer esse alimento e posteriormente esse alimento que está no papo ele vai para a moela que é um órgão triturador um órgão mecânico muscular super forte que vai fazer a maceração vai triturar o alimento duro é importante a gente falar que quando o alimento está no papo ele ainda pode voltar pra fora então as aves elas comem alguma coisa levam pro papo e depois muitas vezes elas levam aquilo para o seu filhote comer colocam de fora ou abre a boca o filhotinho entra e pega lá dentro do papo o alimento já bem digeridinho bem amolecido ajudando na criação esse fato de ajudar na criação se preocupar com a criação dos filhotes chama-se cuidado parental cuidado parental de uma ave é muito grande veja anteriormente estávamos falando de répteis um lagarto uma tartaruga vai lá e coloca seus povos na praia ou na areia qualquer e ali vai largar pra lá se essa tartaruga nascer se ela chegar à fase adulta não é problema da tartaruga mãe agora as aves elas têm um cuidado parental se você olhar uma galinha é um animal indefeso mas quando ela está ali com pintinhos com uma ninhada à sua volta tem que se aproximar para pegar um pintinho para você ver na verdade ela vai virar um animal super agressivo ela vai tentar se defender de todas as formas aí nesse estreito caminho surge também a monogamia muitas aves vão formar casais que vão viver juntos para a vida toda isso por conta de potencializar a energia gasta para que os filhotes cheguem à fase adulta então é importante que um casal seja formado para que você consiga botar um ovo com qualidade ou dois ovos enfim e cuidar garantir que esses ovos sejam protegidos de predadores sejam nutridos e se transformem em aves adultas quando a mãe pode largar aquele filhote que ele já está bem constituído então ficam revezando um toma conta do filhote outro pega alimento e por aí vai é um comportamento que existe nas aves e também existem em alguns mamíferos nem toda a ave é monogâmica tem aves que formam sistema de alfa onde tem o galo e várias galinhas ou enfim isso não é obrigatório mas isso existe tá de morfismo sexual muitas aves também você vai ver que a coloração vai alertar quem é o macho quem é a fêmea quando você olha assim o galinheiro você sabe quem é o galo quem é a galinha tem uma crista tem uma projeção tem uma coloração uma plumagem diferente esse timorfismo sexual é importantíssimo para a reprodução das aves Charles Darwin por exemplo observava o hábito dos pavões e pensava por que esse animal não foi extinto um pavão macho para carregar aquele leque de penas é muito difícil quando vem um predador as fêmeas correm conseguem voar se escondem fácil e o pavão macho vai lá arrastando aquele leque de penas com enorme dificuldade mas indo mais a frente ele conseguiu perceber que apenas os pavões com o melhor padrão de penas com as penas mais perfeitas mais bonitas e conseguiam sustentar aquele leque de penas com o máximo de tempo erguido onde as fêmeas observavam isso claramente somente esse pavão que conseguia se reproduzir então aí entra no fenômeno da seleção sexual apenas aquele que tem de morfismo que tem as melhores penas que gastou energia para aquilo que é bonitão de fato que vai conseguir acasalar e se reproduzir gerando descendências cada vez mais seletivas as fêmeas vão ser cada vez mais seletivas e os machos exigentes com a beleza e a plumagem dos machos então essa coisa ela se tornou muito presente e Darwin até escreveu o conceito de seleção sexual também que existe nas aves tá certo bom pessoal além disso tudo que eu coloquei no quadro que é o principal as aves elas vão ter uma circulação com o coração de quatro cavidades é um coração totalmente separado bem perfeito o coração das aves é comum ao coração dos mamíferos dois átrios e dois ventrículos circulação fechada nas aves existe aí um órgão fonador na garganta chamado cirinje eu esqueci de falar mas está aqui a cirinje é equivalente às cordas vocais não são cordas vocais mas são estruturas que vão produzir o som quando o ar passa então todas as aves vocalizam muito em algumas espécies só o macho que atrai a fêmea cantando outras vezes o macho e a fêmea vocalizam produzem muitos sons nos pisci-taciformes araras cacatuas né papagaios a língua solta a língua que não está conectada no bico vai ajudar de maneira que além dessa cirinje fonadora produtora de som a língua se mexe e ele consegue reproduzir somos humanos do qual ele imita então ele consegue falar ou ele não está entendendo de fato aquilo mas reproduzir somos humanos né o que é tão interessante então são os principais conceitos os principais pontos e características das aves aí que a gente tem tem muitas ordens de aves tá eu citei uma aqui a cita-se-forme mas tem galiforme pombo combiforme né a gente tem é os passariformes que são mais de 69 grupamentos de aves elas são muito dominantes e assim além de ter conquistado o ecossistema terrestre né ou desculpa aéreo né o ecossistema aéreo começou a ser explorado pelas aves de tal maneira que elas ali competiam apenas com os insetos voadores então as aves se alimentam muito de insetos são predadoras inclusive de insetos tem polinização de plantas por aves e tem por insetos também então é um ambiente dominado por esses animais tá tem outros detalhes que podem ser vistos no nosso arquivo de pdf que eu estou mandando para vocês tá mas eu fico por aqui e depois a gente esclarece as maiores dúvidas que vocês tiverem obrigado pela atenção de vocês no decorrer das aulas ao assistir esse vídeo agradeço muito fiquem bem aí tchau tchau tchau